O dia do consumidor, comemorado em 15 de março, tem se tornado uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Promoções e ações especiais prometem incentivar o consumo. Só em 2022, o faturamento na data foi de R$ 722 milhões, de acordo com a pesquisa da Social Miner. Neste ano, a expectativa da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico é um crescimento de 9% no faturamento e 40% nos acessos aos sites de lojas virtuais. A data criada pelo, então, presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, nos anos 60, serve também para estarmos atentos à segurança na hora de comprar e aos direitos dos consumidores. Para aproveitar os descontos com o máximo de confiança, recebemos aqui no estúdio, para falar mais sobre o assunto, o diretor executivo do PROCON do Rio Grande do Sul, Rainer Grigolo Alves. Também a advogada especialista em direito do consumidor, Natasha Arais. E, de forma virtual, o presidente do Sindilogias Porto Alegre, Arsione Piva. Sejam todos bem-vindos. Arsione, Natasha, Rainer. Aqui na Assembleia Legislativa, o direito do consumidor é uma pauta importante. O assunto é tratado na Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e também de Participação Legislativa Popular. Nesta legislatura, o órgão é presidido pelo deputado doutor Tiago Duarte. E ele gravou um depoimento sobre o Dia do Consumidor, especialmente para o nosso programa Democracia. E vamos acompanhar agora. Hoje é o Dia do Consumidor, um dia importantíssimo para a nossa sociedade, para a defesa daquele que é hipossuficiente. É fundamental que nós possamos, a cada dia, empaticamente, fazer esse exercício na defesa do consumidor, na defesa dos interesses e da justiça. Então, eu quero deixar um forte abraço a todos os nossos consumidores, a toda a população do Estado do Rio Grande do Sul, dizer que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, estou como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, à disposição das demandas da sociedade e que nós possamos, em todos os setores, sejam eles na parte de prestação de serviços, seja na parte de indústria, seja ele na parte de prestação de serviços à própria saúde. Que nós possamos estar juntos, fazer uma mediação adequada com a ajuda do PROCON e dos outros órgãos de controle e poder contribuir para a nossa sociedade sendo justo, ou seja, tendo como o grande objetivo buscar a justiça nessa relação de consumo que, em algumas vezes, ela acaba sendo abusiva. Muito bem, estamos então de volta aqui para o estúdio. Agradecemos o depoimento do Dr. Thiago Duarte, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e nós vamos falar do dia e também, claro, do direito da proteção do código, né? Que nós temos um código também de proteção ao consumidor. Então, está aqui o Rainer, a Natasha. Arsione, eu queria começar contigo porque, claro, eu já conhecia e eu te confesso que eu não sabia desse potencial de vendas, de promoções que recaem neste dia, na verdade, durante a semana do consumidor. A expectativa é grande? Como é que o comércio, como é que as lojas aqui de Porto Alegre estão encarando e trabalharam para a promoção desse dia? Bom, primeiramente, é um prazer estar no programa Democracia. É um prazer estar dividindo esse momento com o Rainer, com a Natasha. É muito importante esse órgão que é a Defesa do Consumidor, o PROCON, enfim. Então, são órgãos que nos ajudam muito no dia a dia do empreendedor, especialmente do comércio, do varejista, que é o que mais atende diretamente o consumidor. Para responder a tua pergunta, Antônio, a maioria das lojas são preparadas para atender a maioria delas com algumas promoções para valorizar o dia do consumidor, valorizando especialmente o consumidor, isso é muito importante. Eu tenho visto muitas propagandas valorizando o consumidor e a expectativa é de novo, de uma data que possa dar continuidade ao que nós tivemos em 2022, que é a de crescimento nas vendas do varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Não será diferente com esta data, que é o dia do consumidor, para o comércio de Porto Alegre também, com expectativa de crescimento em relação à ano anterior. E do ponto de vista, aproveitando, Arsione, do ponto de vista das vendas do comércio, da relação, claro que na pandemia nós tivemos, imagino, um acréscimo grande, não tenho os números aqui, do comércio pela internet, da venda online, mas do ponto de vista do comércio, do varejo, a pandemia terminou ou deixou esse legado? Olha, teve mudanças que vão ficar para o resto da vida, não tem mais como não se preocupar com trabalho remoto, e isso acaba mudando os hábitos de consumo, o consumidor deixa de consumir, eventualmente, nos grandes centros para consumir nos bairros, na região da sua casa, no seu bairro, essa é a grande mudança que a pandemia deixou. É óbvio que também os hábitos de usar máscara, ou de se cuidar mais, isso continua sendo utilizado nas lojas, o álcool em gel continua presente em todas as lojas, em todos os ambientes ainda, tanto em restaurante, como no comércio, de modo geral. Então, alguns hábitos a pandemia deixou como legado, vamos dizer assim, a melhoria da conservação dos ambientes de trabalho, isso ajuda tanto o empreendedor como o funcionário do empreendedor, todo mundo é beneficiado com isso. Mas o maior nível de consumo, efetivamente, é essa mudança, se a gente olhar aqui para Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, perdeu uma parcela bastante significativa do trânsito de pessoas, e essas pessoas não desapareceram, elas estão nos bairros, estão nas suas regiões, então, lá elas vão continuar consumindo, mas de forma diferente, preferencialmente mais perto das suas residências, do que antigamente, ou até antes da pandemia, iam para os centros comerciais mais de movimento, como o centro de Porto Alegre, os grandes shoppings. Então, essa mudança, eu imagino que ela será permanente para o comércio. Maravilha. Natasha, ficasse até impressionada, porque eu não tinha a ideia de que havia tantas promoções nesta data. Eu conhecia a data, mas não sabia de tanto. Talvez eu não seja um bom consumidor, um exemplo, e também não costumo comprar pela internet, talvez uma insegurança, mas eu sei que as pessoas que estão à minha volta consomem, e de uma maneira geral, tranquila. Isso, quando tem uma data, para quem trabalha com isso, qual é a expectativa? Um consumo maior, nas datas, por exemplo, no dia do consumidor, tu tem o Black Friday, tu tem o dia das mães, que é a grande Natal, etc. Aumenta a procura por informações, por reclamações? Como é que vocês trabalham, assim, de forma, digamos, com essa sazonalidade? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Colega do Procon, Cindy Lojas, muito obrigado. Realmente, de fato, há, nessas datas comemorativas, uma incidência muito maior de consumo, com certeza, até porque as promoções são atrativos, né? E o consumidor quer pagar menos pelos produtos. Então, sim, há uma demanda maior, e temos que ter cuidados de onde estar adquirindo, se realmente são sites confiáveis, se realmente são pessoas que têm sede para eventual problema, defeito no produto, saber a quem recorrer. Sim, e pelo site, eu tenho um caso bem próximo a mim, que entrou, a pessoa foi comprar uma geladeira, foi pesquisar no site, entrou na tela do computador o site de uma loja importante, e ela fez todo o procedimento, né? Pagou, mas era um site falso. Exato, são tipos de fraudes, né? Tem até nomes próprios para esses ataques feitos, onde abrem janelas no computador da pessoa com essas promoções falsas, te induzindo a crer que é o mesmo logotipo da empresa, da marca famosa, e quando tu vai fazer o pagamento, o boleto é um beneficiário diverso daquele que seria a pessoa, a empresa correta. Então, vocês têm que ter cuidado de sempre ver o CNPJ, se realmente faz jus aquela empresa, para quando dar o problema, buscar o ressarcimento. Sim, e qualquer coisa, entrar em contato com a própria loja, né? Se tem alguma desconfiança, né? Exato, tem que ter a segurança, tem sempre o atendimento por WhatsApp, um e-mail, ficar sempre com o print das telas, tem que fazer a produção da prova documental para depois conseguir reclamar. O próprio Procon disponibiliza ferramentas junto com o consumidor.gov, onde você consegue acionar as empresas para tentar buscar uma resposta, mas tem que ser empresas quentes. Sem dúvida. Rainer, fazendo um balanço aí, porque nós estamos falando da pandemia, vai demorar muito para a gente não citar a pandemia como uma referência, um divisor, põe divisor nisso, de uma tragédia que assolou o mundo. Mas, em termos de reclamações de vocês, o pedido de informação da pandemia para cá, isso já alterou? Que balanço a gente pode fazer do ponto de vista do Procon? Então, primeiro, agradecer o convite, uma satisfação conversar contigo, com a audiência dessa casa, ocupando esse lugar junto com a advogada Natasha, com o presidente Sindiloges Arsione, um parceiro do Procon desde o início, quando divulgamos uma plataforma inovadora aqui no Estado, adaptada pelo Procon, customizada pelo Procon, foi um parceiro nessa divulgação. E sim, tivemos um marco histórico mundial, que foi a pandemia da Covid-19. Ainda vemos reflexos dela, ainda, e alguns casos ainda existentes. E, sem dúvida nenhuma, isso mudou também as relações de consumo. Então, o público acaba se deslocando dos centros tradicionais de compras para uma compra virtual, por exemplo, e com isso traz também direitos diferentes, que não são aplicados aos estabelecimentos físicos, mas são aplicados aos estabelecimentos virtuais. Por exemplo, o direito de arrependimento. É um direito que o consumidor tem a simplesmente desistir da compra que ele fez em um prazo de sete dias, a contar da data do recebimento do produto, ou seja, não é da data da compra, mas sim do recebimento do produto, quando ele faz essa aquisição fora do estabelecimento físico. Ou seja, por telefone, por redes sociais, por sites. O consumidor pode simplesmente desistir. Já esse direito não existe no estabelecimento físico. A simples troca de não gostar, não serviu, isso é uma política da empresa de bom relacionamento com o consumidor, de fidelizar o seu consumidor. Mas no estabelecimento físico, a obrigação legal da empresa é somente quando há vício ou defeito do produto. Por exemplo, comprei uma camiseta e vi que ela estava rasgada quando cheguei em casa. Bom, pode trocar. Agora, cheguei em casa, não serviu, não gostei da cor, não combinou com as demais roupas que eu tenho em casa, isso não é um direito previsto na legislação, exceto quando há uma política da própria empresa. Sim, mas isso, quando tu vai na loja, é consumir. Mas não na compra virtual. Então, a compra virtual, tu pode, como é que funciona? Tu pode desistir? Pode desistir até sete dias depois do recebimento do produto. Depois do recebimento. Do recebimento. Por quê? Porque olhando pelo site, por exemplo, pela tela do computador, a gente pode ter variação de cores, dependendo do tipo de luminosidade, de tela, de como foi fotografado aquele produto, ou a própria questão do tamanho, uma oportunidade de testar o tamanho. Tem o Photoshop. Tem o Photoshop. Ou daqui a pouco até aquelas promoções relâmpagos, que o consumidor compra por impulso, aparece na tela, você tem cinco minutos para completar essa compra. E, na verdade, o consumidor compra pelo impulso. Então, ele tem um prazo de sete dias para se arrepender daquela compra, a contar da data do recebimento. Aí ele reclama, diz que não quer mais, e a loja vai... A loja vai buscar esse produto sem custo ao consumidor. E o retorno do... E vai fazer o estorno do valor. Exatamente. Isso tá. Essas informações, o PROCON trabalha também em disseminá-las. Sim. O PROCON tem três papéis, eu diria que os principais, mas eu diria que o papel de orientação e de conscientização da população, se a gente pode botar numa escala, é o mais prioritário. A gente primeiro tem que educar a população, educar o fornecedor também, para uma boa política de mercado, educar o consumidor, conscientizar o consumidor sobre uma educação de consumo, sustentável, consciente. Um papel ao lado disso, é um papel de sozório, né, que então o mau fornecedor tem que ter receio, né, de quando há o PROCON, justamente para evitar a má prática das relações de consumo. E um terceiro papel que seria, então, de processo e de sanção, de aplicação de multas, quando assim for necessário. Mas o PROCON trabalha, sim, nas nossas redes sociais, nos nossos canais oficiais. A gente sempre divulga os direitos do consumidor e fizemos agora uma longa operação RS Verão Total, né, estamos em 350% da nossa participação comparada à edição anterior, justamente divulgando informações, distribuindo materiais, conscientizando a população no litoral norte, sul e costa doce aqui do estado. Tu tem nas vendas, a venda física, né, a compra física e a virtual, como é que está a relação dos contatos com o PROCON da população? Está mais, as pessoas estão indo ainda muito no PROCON, na sede, né, nos escritórios, ou já estão aproveitando, estão conseguindo dialogar com vocês pelas redes sociais? Isso. Também há uma migração, né, de comportamento. O comportamento social muda e aí cabe aos órgãos de defesa do consumidor também se adaptarem a essa nova realidade. Então, além do PROCON estadual, os PROCONs municipais, cada um tem autonomia para atuar da sua maneira, mas no PROCON estadual, cerca de 90% da nossa demanda já é totalmente eletrônica. Então, nós temos o canal eletrônico tradicional. Então, está funcionando. Funciona bem. E o canal eletrônico tradicional, o consumidor apresenta sua reclamação, temos essa plataforma nova, que o CIN de Lojas foi um grande parceiro nessa divulgação, que é de conciliação entre fornecedores e consumidores, customizada aqui pelo PROCON do Estado, uma plataforma internacional customizada aqui conosco, e o atendimento presencial, que hoje o consumidor pode fazer o agendamento. Então, vai vir ao PROCON, vai ser agendado no horário exato que foi agendado, com calma, tranquilidade, atenção. Se for necessário, uma hora de atendimento, vai ser feito durante uma hora esse atendimento. Que bom, que bom. Que bom saber disso. Arsione, falando dessa parceria, dessa plataforma, o quanto é importante manter essa parceria, tomar essa iniciativa, do ponto de vista da ética, nas relações de consumo, e até para o consumidor, saber que as lojas não estão dissociadas de uma política de relacionamento com o consumidor. O Sindeloges, desde o primeiro momento que o Rainer assumiu o PROCON aqui do Rio Grande do Sul, a gente fez lá uma visita e prontamente nós nos prontificamos a ajudar a divulgar a nova plataforma. Até a minha empresa se cadastrou rapidamente lá para receber as informações. Felizmente, até agora, não tive nenhuma reclamação via a plataforma. Isso é bom, porque a gente tem que trabalhar direitinho dentro da empresa. O Sindeloges tradicionalmente já faz esse trabalho há muitos anos. Já lá, desde a emissão do Código de Defesa do Consumidor, o Sindeloges já na época emitiu muitos exemplares do Código de Defesa do Consumidor, entregou para os lojistas, fez divulgação, fez campanha, e a gente continua permanentemente falando desta obrigação do empreendedor de atender bem o cliente, que só faz bem para o varejo, só faz bem para o empreendedor. Atender as demandas das leis é a nossa obrigação diária. Então, realmente, essa parceria com o Procon é muito, muito importante. Nós levamos muito a sério aqui no Sindeloges e esperamos estar contribuindo com a melhoria do consumo e na relação do empresariado com o consumidor. Esse é o nosso principal objetivo, é melhorar essa relação entre empresa e consumidor. E, Arsione, qual é a porcentagem de lojas hoje de Porto Alegre que fazem parte do sindicato? O Sindeloges representa uma fatia bem significativa do varejo. Moda, calçado, móveis, decorações, material de construção, floricultura. Esses segmentos, pet shops, são segmentos que o Sindeloges representa. Entre Porto Alegre e Alvorada, hoje, nós temos em torno de 27 mil CNPJs representados. Só Porto Alegre são em torno de 24 mil CNPJs que estão na base de representação legal do Sindeloges. O Sindeloges é o sindicato patronal do empreendedor. Ele nasceu para fazer, primeiramente, as convenções coletivas, mas nós, como um sindicato moderno, atualizado, fomos muito além da convenção coletiva e estamos, especialmente, falando aqui de relação com o consumidor, nós somos um defensor ferrenho dessa boa relação e divulgamos e incentivamos e treinamos os nossos empreendedores, nossos representados para que eles tenham a maior qualidade possível nessa relação empreendedor e consumidor. E mesmo as empresas que não fazem parte hoje do Sindeloges, mas acabam tendo esse trabalho, essa política e essas parcerias Procon, com o Sindeloges, com as empresas, como uma referência, imagino, Arsione, de como conduzir os seus negócios. imagino. Com certeza, a gente faz tudo para que nós sejamos a referência e que essa relação seja a mais amigável possível, sempre. Não tem por que não ser o empreendedor não fazer um atendimento, independente do seu segmento, nós não representamos o restaurante, mas seguidamente a gente se relaciona com as empresas de... Todo dia, a gente vai todo dia no restaurante, ou enfim, compra alguma comida. E essas relações são importantes em todos os segmentos, não somente na nossa base. Então, quando a gente divulga o nosso apoio ao Procon, por exemplo, ele permeia toda a sociedade, não é de um segmento específico, não é só do varejo, ele precisa ser respeitado por todos os empreendedores e ser utilizado por todos os consumidores. É uma relação de 100%, não tem meio por cento, é 100%. Sem dúvida. E nós temos, Natasha, com o consumidor de produtos, que a gente está falando mais, de bens de consumo, mas também tem os prestadores de serviços, que há, precisa ter, e precisa ter regras também para intermediar o consumidor dos prestadores de serviços. e sobre isso a gente vai falar mais na sequência depois do intervalo que o programa em seguida, o nosso Democracia em seguida volta. Nós estamos de volta com o programa Democracia, hoje falando sobre o dia do consumidor e dando dicas para comprar com mais segurança. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia o diretor executivo do PROCON do Rio Grande do Sul, Rainer Grigolo Alves. Também a advogada especialista em direito do consumidor, Natasha Arais. E de forma virtual está conversando com a gente o presidente do CIN de Lojas aqui de Porto Alegre, Arsione Piva. Eu queria, Natasha, conduzir para ti essa questão que a gente está falando até do consumidor na hora de comprar produtos, como disse o presidente Arsione, sapatos eletrodomésticos e essa relação que se tem na compra física ou virtual. Mas também nós temos uma gama de serviços que nós consumimos muitas vezes ou até obrigatoriamente e também há reclamações e dúvidas e incertezas e inseguranças por parte do consumidor porque nós temos consumidor, eu acho que é bom a gente ressaltar, de todas as idades. Eu acho que, imagino que é necessário uma atenção especial para alguns grupos. Como é que hoje tu estás vendo e pela tua experiência trabalhando com isso? Certo. Quando a gente fala da questão dos produtos, a oferta anunciada é que vai ser a prova para buscar o direito quando não foi entregue na forma adequada. Agora, quando se trata de uma prestação de serviço, claro, em tese tem que haver um contrato onde se estipula que tipo de serviço vai ser prestado, mas muitas vezes as tratativas se dão por telefone, se dão através de contatos com telemarketing, então nesses casos é sempre recomendado ao consumidor anotar os números de protocolo de todas as ligações, de todas as reclamações, dos pedidos de cancelamento que são feitos, de estornos que são solicitados, porque com isso é possível através de uma ação judicial quando for, não for, não tiver êxito na esfera administrativa, na esfera judicial haverá a inversão do ônus da prova que é justamente o fornecedor do serviço ter que provar que prestou adequadamente o serviço. Sim, acho que é uma orientação importante, né? Nós temos, como eu disse, públicos diferenciados com idades, públicos que são, que não estão habituados a lidar com a internet, com o celular, precisa ter uma atenção. os jovens eles têm mais facilidades porque eles printam tudo hoje em dia, né? Então, em toda compra eles têm a prova ali, eles gravam no próprio telefone a conversa, então a prova já é produzida de forma antecipada, mas as pessoas mais idosas, esta sim tem que se precaver em anotar com quem falou, o dia que ligou, qual foi a solicitação feita, e aí aguardar então que a própria fornecedor faça, traga os autos à prova e não trazendo haverá então um juízo de procedência do seu pedido. Bom, né, Rainer, é que não tivesse essa necessidade de entrar em outras esferas como a questão entrar com ações, com processos, mas nós ouvíamos alguns anos atrás muitas reclamações envolvendo serviço de telefonia, né? Como é que está hoje esse gráfico das reclamações por setores? A gente viu, a gente percebe uma modificação gráfica das reclamações que chegam ao Procon, isso também é um pouco de reflexo daquilo que acontece no meio social, aquilo que o consumidor hoje está buscando mais. Então, até o primeiro semestre do ano passado, a gente viu uma tendência gráfica de ter primeiro colocado reclamações relacionadas a serviços bancários e financeiros. Claro que também do momento, muitas situações de empréstimos consignados, muitas reclamações, muitos golpes, que aí não tem nenhuma empresa do outro lado, mas a reclamação chega igual, do outro lado a um golpista, um criminoso, um fraudador, mas também um pouco de reflexo do que foi a pandemia. Como bem mencionava no início, a gente ainda vai falar por um bom tempo sobre os reflexos da pandemia. Mas quando a gente fecha o balanço anual das reclamações que chegam ao Procon do Estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar acaba aparecendo o setor relacionado a produtos, e aí produtos de modo geral, tanto e-commerce, varejo, atacado, uma mudança de hábito também das relações de consumo, também uma migração de muitos estabelecimentos físicos para o setor online, de vendas, e como falávamos também, há uma mudança de direitos ali envolvidos, como o fornecedor também tem que se adaptar com essa nova realidade, por isso esse papel importante de orientação aos fornecedores também, e aí em segundo lugar a questão dos serviços financeiros e bancários, e em terceiro sim, quando a gente vai, quando a gente soma hoje telefonia fixa, móvel e internet, aí sim esse setor aparece em terceiro lugar no ranking de reclamações, senão nem isso, hoje é um setor que nos dá menos demanda do que já deu no passado, e com uma alta solução quando chega ao Procon, as três grandes operadoras de telefonia e também de serviços móveis de internet, internet fixa, elas, por exemplo, já atuam nessa plataforma do Procon, então ali há uma tendência de conciliação, uma facilitação de conciliação, só na primeira fase dessa plataforma já alcança mais de 60% de soluções de conflitos, e quando a gente vai para a segunda fase existe um aumento ainda maior de tendência de solução de conflitos. as pessoas têm, elas procuram resolver com o fornecedor, com a loja que está vendendo, com o prestador de serviços antes, ou vocês observam que elas já não acreditam muito nessa possibilidade e já vão direto para o Procon ou para um advogado nessa área de direito como a Natasha trabalha, porque o que, pela minha observação, as pessoas que estão à minha volta e, né, e pela, até quando eu necessitei, eu acho difícil essa comunicação, né, até pela minha idade, eu estava acostumado a ir no guichê resolver as questões, hoje eu sei que essa é a tendência, mas as pessoas da minha idade ou mais velhas, elas têm uma incerta angústia nisso de não ouvir, muitas vezes ouvir uma gravação, não ter uma ouvidoria que atenda, né, eu não estou generalizando, mas em alguns casos, né, e isso aí faz com que as pessoas procurem mais talvez o Procon do que já deixem, já vão direto, né, porque não acreditam numa negociação? É, por exemplo, o nosso público de atendimento presencial, ele é mais, de uma maneira majoritária de um público mais idoso, né, então, que também prefere o atendimento presencial do que o atendimento eletrônico que o Procon oferece, então a gente consegue atingir de uma maneira mais ampla todos os públicos, né, tendo os dois serviços para a população. Quando o consumidor se sente lesado pelo atendimento, pelo saque, né, pelo serviço de atendimento ao consumidor oferecido pela empresa, ele pode procurar ao Procon. E a gente sempre orienta, primeiro, o consumidor deve procurar a empresa, ele deve chegar ao Procon, ou seja, qual for a agência reguladora também, determinados setores, como a Anatel, por exemplo, o ideal é que ele tenha procurado o fornecedor antes para tentar solucionar essa demanda lá com o fornecedor. Uma vez não solucionado, aí sim, quando é um caso de consumidor procurar ao Procon do Estado, ou entendendo que deve procurar um advogado, que deve procurar o Juizado Especial Cível, procurar a Defensoria Pública, mas o objetivo principal tem que ser o de conciliação. Então, os órgãos administrativos, como é o Procon, E vocês fazem essa intermediação. A gente faz essa intermediação. E tem sido, a resolutividade tem sido boa? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. A resolutividade é boa e agora, conversando com diversos Procons municipais, a gente vê que isso também tem acontecido lá nos Procons municipais. Arsione, em cima disso, a questão do serviço, a gente está falando de atendimento ao consumidor, porque há um trabalho todo de marketing, de atender bem um cliente, pensando assim numa loja física, claro. E depois, tu tem a venda consumada e tu tem o que se chama já há muito tempo de pós-venda e tu tem a possibilidade depois de receber alguma reclamação diretamente para as lojas e existe esse serviço de atendimento e existem as ouvidorias nas organizações maiores. O comércio tem investido nisso? Qual é o nível de preocupação e o que tem melhorado ao longo dos tempos? Nas lojas físicas, Antônio e demais colegas, é bem mais tranquilo, o consumidor já conhece o vendedor e, numa eventual dificuldade, ele vai até a empresa, até a loja e tenta ali ajustar de maneira direta já esse ajuste, algum defeito, alguma troca por alguma necessidade ou porque não serviu, enfim, e, de um modo geral, as empresas são muito abertas, até porque elas querem esse cliente que ele retorne em outras oportunidades, então acabam fazendo muitas concessões, às vezes até com prejuízos, entre aspas, para o empreendedor naquele primeiro momento, mas ele vislumbra um lucro futuro com a manutenção daquele cliente, daquele consumidor, então tem sido muito tranquilo, não tem recebido, pelo menos aqui no Sindicato, não tem chegado quase nada de reclamação ou nada de reclamação de maus comportamentos de empresários, até porque hoje em dia em função das redes sociais, da facilidade que o consumidor tem de lacrar, vamos dizer assim, tem um termo que o senhor usou por muito tempo aí, está se usando bastante, lacrar as empresas, as empresas estão tomando um cuidado cada vez maior nessa relação consumidor, de fazer o melhor possível para atender de fato bem o consumidor, então, o Rainer mesmo colocando aí, claro que certamente algum segmento vai ter que ser o primeiro da lista, não tem como, a não ser que não tenha mais nenhuma reclamação, não é, Rainer? Senão sempre vai ter alguém que tem que ser o primeiro, por muitos e muitos anos foi a telefonia, desde que me lembro com defesa do consumidor, a telefonia foi a número um disparado, era 70%, 80% dos problemas, hoje já estão, já estão tomando um cuidado maior, em função da pandemia houve uma migração muito grande do varejo para a internet, isso acabou, vamos dizer assim, criando outras, outras possibilidades, mas de qualquer forma continuamos muito atentos e divulgando, trabalhando para que isso se minimize ao máximo possível e que seja de preferência, sempre resolvido, consumidor, logista, direto, sem a necessidade do PROCON, tomara que os PROCONs não precisem mais existir, eu quero, eu torço para que um dia isso possa acontecer, que os PROCONs não precisem mais existir, que essa relação seja tão tranquila que o PROCON possa deixar de ter, ser interessante para a sociedade. sim, mas que eles continuem ali, sem trabalhar muito, que é bom, a gente arruma emprego para eles, não tem problema nenhum. Olha só, senhor, e mais uma questão, nós estamos falando em canal de comunicação, e nós falamos também dos consumidores, depois dos 50, 60, como também é o meu caso, vocês também, há uma pergunta, você acha que é importante também ouvir essas pessoas, porque muitas empresas trabalham com sistemas de gravação, e manda para cá, manda para lá, ouvir, atender as pessoas do jeito que elas trabalhavam lá no século passado, quando for necessário, é claro, pessoas que mais idade. Acho que o grande ganho do logista é ouvir, sem dúvida, o seu consumidor, esse é um aprendizado de custo muito barato, quem pode fazer isso, e tem sido feito em muitas empresas, a gente vê as empresas fazendo isso, ouvindo seus consumidores, talvez seja por isso um dos motivos que esteja reduzindo esses conflitos, quando a gente começa a ouvir o consumidor, a gente diminui os conflitos, porque diminui aquela incidência de ruídos no meio do caminho, e isso acaba facilitando todo o trabalho, sem dúvida, ouvir as pessoas é muito, muito, muito importante, e as empresas que querem evoluir, especialmente quando tem uma divergência numa relação, quando a gente ouve o consumidor, ele vem lá e expõe o seu ponto de vista, as empresas que querem evoluir, ouvem e colocam aquilo em prática para que na próxima vez não tenha esta mesma ocorrência, pode ter outro tipo de ocorrência, mas aquela que o consumidor trouxe, que deu oportunidade do empreendedor ouvir, e o empreendedor se dedicou a ouvir, com certeza não ocorrerá mais dentro daquela empresa, então é fundamental sim ouvir o consumidor, ouvir esse diálogo, ele é de extrema importância para todos nós. E é importante ouvi-lo, ouvir o Arsione falar nessa preocupação deles, eu fico bem otimista, mas Natasha, mas tem aquela questão ainda da comunicação, que a pessoa do outro lado diz que a sua ligação é muito importante, só que você demora muitas vezes para... Você está tendo muito trabalho como advogada nesses casos, e eu queria que você falasse também se as pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, se elas podem contar hoje com uma defensoria pública também nesta área. Eu imagino, né? Então, com a pandemia, o que mais teve incidência para nós, advogados, dessa área foi a questão das passagens aéreas, que houve um grande cancelamento de voos e reservas de hotéis. Então, isso teve muita... Inclusive, medidas provisórias, leis específicas desse assunto para tratar desse tema. E muito reclamações no Procon que baseiam depois as negativas, quando não há a conciliação, vem então para o judiciário. Então, esse foi um segmento que teve bastante demanda e sempre questões de produtos defeituosos, de produtos que não atendem a finalidade, de que a assistência técnica nega a garantia. Então, nesses casos há muitos processos. E sim, existe, pelo Poder Judiciário, uma plataforma também de acesso ao Juizado Especial Cível, que inclusive nem precisa de advogado. Você até 40 salários mínimos, quando for a causa, até 20 salários mínimos, perdoe, para ser sem advogado, você pode acessar o site do Tribunal de Justiça e ingressar o próprio consumidor. Ele vai relatar o fato, qual foi o problema gerado, anexa os documentos, indica as testemunhas que teria para ouvir, menciona os números de protocolos que anotou. Protocolos, é bom. Exato. E aí, então, é encaminhada, distribuída uma ação, nomina qual é a parte contrária, vai ser distribuída a ação, marca-se uma audiência para uma primeira tentativa de conciliação. feita essa audiência, não saindo o acordo, aí passa a ser uma audiência de instrução, onde é feita a prova, e lembrando que aqui há inversão do ônus da prova como regra, porque as partes, geralmente, não tem como produzir a prova do seu direito, por isso que há esta garantia pelo CDC. E aí, então, se tem um julgamento. Agora, claro, sempre se recomenda que procure um advogado, porque muitas vezes, a parte, ao fazer esse pedido sozinha no balcão da justiça, deixa de pedir algo que seria pertinente ou não se atenta a prazos que deveria observar, porque existem períodos, prazos determinados na lei para serem observados. Se o produto for durável ou não durável, quanto tempo tu tens para reclamar desse defeito? E uma questão bem importante para alertar os consumidores, que a gente vê bastante no Poder Judiciário, é que fazem a compra pela internet, por exemplo, de uma televisão, faz a compra e não abre o pacote quando recebe. Deixa lá, eu vou esperar, vou fazer o meu móvel para depois instalar e passa o prazo que a lei daria de eventual reclamação e quando vai abrir, está com a tela trincada ou não liga, não funciona e aí não tem mais como reclamar. Então, sempre receber um produto que adquiriu, abre, verifica se está em perfeitas condições para reclamar. Agora, é claro, se o vício se apresentar depois de um determinado tempo, que é o chamado vício oculto, aí não tem esse prazo da entrega, não se conta da entrega, mas sim do surgimento do vício. Dicas importantes. Rainer, ainda sobre esses canais de comunicação, nós temos exemplos também em outras partes do mundo onde as coisas também funcionam bem. Exato, exato. Não, acho que é um ponto interessante da gente trazer, já que o Arsione quer acabar com o PROCON, vou trazer uma foto nova aqui para a gente continuar tendo demanda. Mas brincadeiras à parte, eu acho que... Eu quero melhorar. Eu acho que todos nós compartilhamos o sentimento... A sociedade com os empreendedores. É verdade, eu acho que compartilhamos esse sentimento, né, de que quanto menos atuação for necessária do PROCON, melhor, afinal as relações de consumo estão estabilizadas. Mas existem experiências, hoje a gente vê uma tendência de relações de consumo mais rápidas, né, e a gente começa a ter cada vez mais caixas rápidas nos supermercados. Mas existem alguns países que já estão adotando os caixas lentos, justamente para pessoas que, por exemplo, não tem com quem conversar em casa, gostam de conversar na rua, pagar a conta... Que humanidade! Que bonito! Ou que realmente demoram mais para fazer determinada operação, seja por ser uma pessoa mais idosa, por não conhecer a relação em si, não saber utilizar um cartão de crédito, por exemplo. Então, existem os caixas lentos em alguns lugares, em alusão aos caixas rápidos, que também existem para ser muito mais rápido. Temos o contrário também para atender essa população que também quer. E é uma ideia de fidelização de clientes e também de boas práticas de relação de consumo, né? Para muita coisa, a gente tem avanços e recuos, né? Isso a gente fala essa expressão muito aqui em vários temas, né? De extrema sensibilidade humana em relação a grupos específicos. Mas, nesse caso, esses recuos, né? Como tu tem a globalização e depois reage com a regionalização, começa a dar mais atenção para as coisas que estão no teu entorno. Eu acho que isso aí é legal. É um ponto bom da humanidade, mas isso gera um outro programa que nós já estamos sobre a hora. Eu queria dar, sim, é um minutinho, Arsione, para cada um de vocês, para a mensagem final, mas, como eu brinco aqui, é um minuto de 60 segundos, tá? Eu queria lembrar aqui, né? Quando o consumidor vai acessar para fazer alguma compra, procure sempre acessar direto pelo link, pelo site da empresa, não por links de propaganda. Isso pode levar a algum problema depois na frente de garantir do produto ou até de não receber produto. Então, sempre acessem pelo site da empresa. Tenho isso em mente que isso acaba facilitando bastante, diminuindo os riscos. E Zecocínio de Lodge está sempre à disposição e sempre do lado do consumidor e do empreendedor para ajudar a divulgação dos direitos do consumidor. muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Natasha, é um minutinho livre, mas eu me lembrei que uma pessoa conhecida, isso já se repete há muito tempo, aquela história da loja e te manda um cartão que você não solicitou. Continua, né? Eu achei que já tinha sido eliminado essa questão. Então, é uma prática ilegal, é uma prática abusiva, é considerado crime pelo Código de Defesa do consumidor, enviar um produto não solicitado. Então, eles fazem isso, enviam e aí só desbloqueia para o uso. E muitas vezes a parte nem desbloqueia, o consumidor nem faz o desbloqueio e já recebe uma fatura, só com juros, correção, isso continua acontecendo. Então, ligue, solicite formalmente o cancelamento, não apenas ignore a correspondência e jogue fora, porque isso no futuro pode te gerar um problema. Então, liga, avisa, eu não solicitei, quero o cancelamento, anota o protocolo para fazer a produção da tua prova mínima para depois poder se precaver de um eventual uma cobrança indevida. Ou até danos morais. E com relação à cobrança indevida, também é importante alertar que toda vez que o consumidor recebe, seja em qualquer prestação de serviço, uma conta errada, uma fatura de um serviço que você não contratou, você pode reclamar a repetição do indébito, que a lei prevê a devolução em dobro daquilo que está sendo cobrado quando a cobrança realmente é indevida. Certo? Te agradeço, Natasha. A gente volta a conversar porque esse assunto vai voltar à pauta aqui do democracia. Rainer. Então, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, compartilhar esse espaço com nobres colegas e dizer que o PROCON está sempre de portas abertas ao consumidor, aos canais oficiais, pelo nosso site, pelo atendimento presencial, redes sociais também. Então, procure o PROCON sempre que entender necessário e saber que nós estamos atuando e principalmente no equilíbrio de mercado. Afinal, o consumidor e o fornecedor só existem porque eles coexistem. A existência de um é dependente da existência do outro. ainda não tem um caixa lento lá no... Ou todo o serviço é tranquilo, não é uma tensão total? No atendimento presencial, sempre que necessário, o atendimento leva o tempo que for preciso para a melhor compreensão do consumidor e buscar a melhor solução. Então, se tivermos que levar 10 minutos no atendimento, é 10 minutos. Se for levar meia hora, é meia hora. Se for uma hora de atendimento, vai ser uma hora de atendimento sem problema nenhum. E depende também da carência do consumidor. É verdade. O consumidor é vulnerável por definição, isso é previsto no código, mas temos graus de necessidade de compreensão da população. Vocês estão... Só para dizer algum ponto aqui. A gente pode entrar no site e descobrir, né? Mas vocês estão aqui no centro... Isso. O PROCON do Estado do Rio Grande do Sul fica no centro de Porto Alegre na vinda 7 de setembro, 539. Muito próximo à Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana. Muito bom. Rainer, Natasha, Arsione, muito obrigado a vocês todos aqui. Gostei muito do programa e agradeço em especial a todos os nossos telespectadores e consumidores que agora consumiram boas informações, boas dicas para se proteger e fazer a melhor compra possível. Naquele estilo que se fala muito na administração, o ganha-ganha. todos ganhando e com segurança. Agradeço a todos pela audiência. Este foi o Democracia. Voltamos no próximo programa. Até lá. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto